Merdinho, cê é tudo, fãs de jogos! Estou aqui hoje pra mostrar pra vocês uma das coisas que tem me dado mais alegria ultimamente, cara. Recentemente eu fiz um vídeo que mostrava um filtro da NVIDIA que a gente mudava... que a gente usava pra mudar aqui a configuração das imagens. Enfim, eu tenho até configurado aqui, você pode ver como ela fica mais clara. Enfim, a minha captura pode mostrar isso pra vocês. Porém, esse filtro da NVIDIA pra deixar o jogo um pouco mais mais claro, mais nítido, ele come cerca de 20 FPS. Então, como melhorar a visibilidade, a sua visibilidade no Warzone, a visibilidade do jogo em relação aos inimigos, como fazer você adquirir o seu alvo mais fácil sem perder a performance do PC. E aí chega o segredinho, né? Um belo dia estava eu fazendo live e me tocaram aqui um interfone e falaram assim Ogro, chegou seu monitor. Eu falei que monitor? Monitor? Não comprei nenhum monitor. Nem tenho dinheiro pra comprar monitor. E aí eu descobri que a Zoe me mandou o glorioso XL2546, que é um monitor de 240 Hz, 24,5 polegadas, que, cara, tem todos os recursos pra você ficar roubadíssimo no FPS. A questão é, os monitores da Zoe são feitos pra FPS. E eu vou mostrar pra vocês aqui algumas das funcionalidades. Eu tenho uma outra câmera, aqui do lado, pra mostrar pra vocês como é que com esse monitor você pode enxergar no escuro, velho. É sério. Se você entra em casinha, se você sobe muita escada, se você entra em muito arbusto no Warzone, você sabe que é difícil ver os alvos. Tá bom? E esse monitor tem uma das coisas que eu acho mais legais, que é o Black Equalizer. Eu tô aqui com as configurações ligadas. Eu vou desligar. Essa é a configuração padrão. Você pode ver aí que você fica bem do sol pro escuro. Dá pra ver que a sombra, né? Ela é muito marcante. E quando você usa a configuração que eu uso, por exemplo, no Warzone, ela fica muito mais muito mais tranquilinha, muito mais suave. Suave. Eu vou usar aqui o vídeo da câmera pra mostrar pra vocês, já que a captura não pega quando eu mudo também as configurações do monitor. O nosso querido monitor da Zoe XL blá 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 mil números, ele tem um negócio chamado Color Vibrance, que ajuda a aumentar a saturação do seu monitor. Então as cores ficam mais vibrantes, né? Vou colocar aqui no talo da saturação e do Black Equalizer pra vocês verem. Fica até um pouco gritante demais. Mas só pra vocês terem ideia de que se vocês quiserem mudar essas configurações no jogo, o COD é um jogo que tem paleta de cinza, de marrom, né? São cores bem apagadas. Se você quiser deixar ele coloridão de forma que as skins dos personagens se destaquem, você pode fazer sem problema nenhum. E isso ajuda muito na jogatina. Bom, além disso, tem umas outras tem umas outras o quê? Como é que fala? Mordomias, né? Tem isso aqui que é um controlinho né? Vou mostrar aqui na câmera, ó. que é um controlinho de três opções pra você gravar, pra você mexer no monitor selecionar aqui as suas opções e gravar três presets. Então, por exemplo, tem dia que o preset de Warzone, que é um preset que tem muita luminosidade, ele me incomoda depois de horas e horas jogando e aí eu quero descansar minha vista assistindo um filme, assistindo uma comédia stand-up, aí eu coloco o preset 2, que é um preset que tem muito menos brilho, menos gama e aí ele é mais apagadinho, ele tem menos cor, eu coloco um filme e assisto, descansa um pouquinho as vistas, né? Tem atenuação de luz azul, velho, tem tecnologia demais nesse monitor e é por isso que eu tô dizendo pra vocês que tipo, cara, eu me sinto quase que injusto em relação aos outros jogadores porque sem discussão a minha visualização deles é muito melhor que a visualização que eles têm de mim. Já aconteceu várias vezes nos caras entrarem em casinha, olharem pro canto onde eu tô e não me verem enquanto eu tô vendo eles nitidamente, nitidamente. Outra coisa que o monitor da Zoe tem que eu notei nossa, nitidamente quando eu troquei o meu Asus que eu usava 144 Hz para o monitor da Zoe é que existe um antigo muito forte, né? Que é provido pelo Dayak, a tecnologia Dayak, depois eu fui estudar, fui ver o que que era e basicamente você não tem ghost, não tem aquela marcação da imagem e deixa as coisas muito mais nítidas, você não tem aquela distração do ghosting e tirando o fato de ser um 240 Hz. Vou falar pra vocês, tem muita gente na live me perguntando, como é que estão os monitores, eu quero comprar um, como é que eu faço? Vou falar pra vocês na moral, na moralzinha, na moral, na humilde, na humilde, mesmo você não viu o vídeo de parceria aqui entre o Ogro e a Zoe, eu recebi esse monitor de presente, nesse momento de quarentena, nesse momento de dólar alto, os preços estão salgados, tá tenso de ter um monitor desse, mas caras, coloquem aí no coração de vocês que esse é um desejo, tá ligado? Isso é uma coisa assim pro futuro e assim que vocês forem juntando, faz, porque vale a pena, compra, porque vale a pena, tá ligado? Quem acompanha meu canal sabe que eu não recomendo coisa ruim, não me vendo, não me vendo, acho tosco, eu recomendo coisa que eu testo, que eu gosto, que eu confio. Várias vezes sites vieram, sites de aposta, por exemplo, tem muita aposta gamer aí, vocês conhecem? Bet, blá, 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 me oferecer dinheiro pra eu fazer propaganda pra vocês, não quero, não faço, acho prejudicial, acho um vício, um hábito não saudável, não divulgo, tá? Então vocês podem ter certeza que o que eu passo pra vocês é bom e é de bom gosto, é fenomenal, não tem nenhum interesse escuso por trás. Outra paradinha que eu queria mostrar pra vocês aqui são vantagens, são a diferença entre monitores de 240 Hz, eu vou, nossa, eu tô hoje falando o que sei, né? É a diferença entre o monitor de 240 Hz, 144 Hz, 60 Hz, isso vale pra todos os monitores, não só pro monitor da Zoe, mas existe um salto muito absurdo quando você passa de 60 Hz e fps pra 144 Hz e fps, né? Hz, a taxa de atualização do seu monitor, fps, a taxa de quadros da sua placa de vídeo. Primeiro, percebe que a imagem, quando você tem uma atualização de frames mais, menos frequente, ela é atrasada, ela é atrasada. Segundo, você percebe na fluidez da animação, né? E no ghosting, existe muito mais ghosting aqui no 60 fps, você percebe que a marcação da imagem, ela vai ficando, 144 Hz tem menos, 240 Hz tem menos ainda, com o Dayak da Zoe isso desaparece, é incrível. No que que isso influencia, Ogro? Cara, você vê o alvo antes dele te ver. Você tá jogando Warzone, você joga contra o pessoal do console, que por exemplo é 60 Hz, você joga contra outros PCs que tem 60 Hz de taxa de atualização. O cara tá virando uma esquina e vai mirar e vai atirar em vocês. Olha isso aqui, olha a mão do personagem onde é que tá em relação a essa mão do personagem aqui. Cara, isso aqui te dá uns milissegundos preciosos, eu nitidamente vejo os adversários antes que eles me veem. É, cara, na moral, é, os caras levam desvantagem, os caras, sério, na moral, é cabuloso, é cabuloso. Aqui mais um pouquinho de exemplo, né, sobre ghosting, vejam como os 60 FPS e hertz, gera ghosting pra caramba. Né, esses aqui são vídeos de comparativo da NVIDIA, a NVIDIA fez com todos os jogos, fez com Overwatch, fez com CS, né, rodando aí as placas de vídeo deles em diferentes monitores. Aqui eles mostram um pouquinho do screen tearing. Tearing, é, são pequenos cortes na tela, é um, uma aberração visual, mas quando você roda principalmente com monitores de, com FPS alto e monitores de frequência menor. No caso do FPS, você nota, no 60 FPS, você nota com muito mais de intensidade. Agora é a coisa que eu te falei. Olha isso, brother, olha isso. Cara, eu me sinto às vezes, eu me sinto quase chitado no jogo pelas vantagens que eu tenho de visibilidade, de visualização. Saca só, aqui, se eu tivesse com um monitor de 60 FPS, o cara está atrás da esquina. Aqui, ele já mostrou mais de 80% do corpo, né, então o atraso nas imagens é absurdo, né. Eu estava ansioso para falar disso para vocês, por conta do filtro da NVIDIA, muita gente respondeu aquele vídeo, o vídeo tem mais de 60 mil acessos, é, comentários, o pessoal vai na live direto, fala assim, ô, qual a configuração do painel da NVIDIA que você está usando? Eu falo, não estou usando mais, tem um monitor da Zoe que faz tudo para mim, sem perder FPS, tá, então, nitidez, clareza nas áreas sombreadas, cara, se você cansou de morrer para a gente na moitinha, mete o Color Vibrance para você ver, né, o cara fica colorido no meio da moita, tá, se o cara tiver, né, as skins do código, vocês podem ver que elas não são, elas não têm todas uma cor fixa, geralmente você vê uma mancha preta no meio da moita, uma mancha vermelha, azul, qualquer parte da sua skin que destaque, você vê com bastante clareza, então é isso, é, gostaria que vocês tivessem essa experiência que eu tenho, infelizmente, como eu falei, no momento atual é um pouco difícil, mas é uma coisa para guardar no coração e algo que eu queria compartilhar com vocês, porque tem mudado a minha gameplay no COD, quem acompanha nas lives, tem dito, pô Ogro, você tá abaludo, tá abaludo, tá derrubando os caras, como é que você viu o cara ali? E aí, essa, esse é um dos segredos, né, muitas vezes, vocês veem, é, profissionais jogando e os profissionais têm maneiras e enxergam o alvo muito bem, muito rápido, eles também jogam com filtro de saturação, vocês veem, por exemplo, na Inext, no COD, que eles jogam com filtro de saturação, o jogo dele é muito colorido, né, é, eu não jogo muito colorido, até porque eu acho, eu, me incomoda, eu acho feio, eu acho que o jogo fica feio, mas se eu fosse jogar competitivamente, eu colocaria o Vibrance no máximo, no toco, porque sem dúvida, ajuda você a identificar os seus alvos, beleza? E aí tem todas essas configurações, né, 1, 2 e 3, pra quando você quiser jogar, pra quando você quiser descansar, e aqui eu coloquei o nível 3, só com o Vibrance no máximo e o Black Equalizer no máximo, pra vocês verem que as sombras praticamente desaparecem com o Black Equalizer no máximo e que fica com uma saturação bem absurda, é, eu não uso porque eu não gosto, não é, não é como se tivesse uma regulagem de ligado e desligado, você pode medir isso, você pode melhorar, você pode, é, são 20 níveis, você pode ir do 0 até o 20, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, deixa aí nos comentários o que que vocês, o que que vocês já usaram dessas tecnologias, se vocês já tiveram um monitor da Zoe, qual outro monitor de qual outra marca talvez vocês tenham gostado, usado, gostado mais, qual outra tecnologia que vocês experimentaram que era semelhante a essas que eu mostrei pra vocês, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro, grande beijo do ogro, até a próxima. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti